Um bom dia a todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de todos, sempre é um privilégio voltar aqui, a casa, o coração né, que Deus possa abençoar a todos nós e de fato esse ano talvez venha menos, porque ontem mesmo estava sendo ordenado assim, ancião lá da igreja de Santos, então vou conseguir vir menos, mas sempre estarei aqui para dar um belo sorriso, cumprimentar vocês também, se possível compartilhar a palavra de Deus, e eu venho dizer para você que hoje a mensagem a qual Deus preparou para cada um de nós é uma mensagem que ao mesmo tempo que é simples, muitas vezes nos passa desapercebido, eu não sei qual que é o seu background religioso, mas antes de me tornar adventista eu era católico, minha avó me ensinou, me levava nas missas, fiz a primeira comunhão, tive um grande contato e dentro do conhecimento a qual me foi ensinado, existia lá, dentro dos santos a qual representavam algo dentro da igreja católica, existe o santo das causas impossíveis, aquele que muitos acabam clamando os seus possíveis poderes ali para conseguir alcançar coisas que os próprios julgam impossíveis. não estou aqui para dialogar nenhum dentro das características de outra religião, quero falar aquilo que a Bíblia traz para nós, no entanto, é interessante como as atribuições divinas, elas acabam sendo dadas a outros seres, até porque o Lucas capítulo 1, que é onde nós vamos estudar, vai mostrar que não precisamos de mais nada das causas impossíveis, porque nós temos o Deus das causas impossíveis. Lucas capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia e me acompanhar, Lucas é o evangelho que eu mais gosto particularmente, todos têm a sua preferência ali dos quatro, qual nós temos à disposição até hoje, sabemos que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muito em comum na sua escrita, são chamados assim de sinóticos, eles têm grande parte do seu conteúdo de forma semelhante ou quase igual, alguns pesquisadores acreditam que o livro de Marcos, que é o evangelho do meio ali, ele seja possivelmente o mais antigo deles, a qual o próprio Mateus e Lucas tiveram como base para escrever os seus evangelhos, no entanto, Lucas ele tem uma característica a qual eu particularmente gosto bastante, a própria pessoa de Lucas, por talvez ser um doutor, ele era muito meticuloso, ele era o que a gente chama hoje de perfeccionista, sistemático, acho que alguém virou para Lucas e o Espírito impressionou e falou, Lucas, por que você não escreve o evangelho? Acho que o Espírito impressionou e ele virou e falou assim, interessante, mas se for para fazer, eu vou fazer bem feito, vou fazer o melhor que eu conseguir, Lucas capítulo 1, qual não é a nossa mensagem hoje, mas eu vou convidar só para você do versículo 1 ao 4 introduzirmos a meditação, ela diz o seguinte, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, Lucas mesmo ele diz que ele não é o primeiro a escrever o evangelho, ele não é o primeiro a escrever sobre a história de Jesus, outros já fizeram antes dele, conforme nos foram transmitidos, versículo 2, por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, ou seja, aqueles que escreveram antes dele foram pessoas que viveram com Jesus, que viram a Jesus, foram testemunhas oculares, Lucas já se coloca aqui numa caracterização a qual é muito interessante, porque alguns discípulos de Jesus ou apóstolos, talvez a nomenclatura não é muito importante, mas eles foram secundários como testemunha de Jesus, Paulo se encontrou com Jesus, mas não viu o ministério de Jesus sendo ocorrido, Lucas encontrou com quase todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, mas com Jesus ele não se encontrou, então ele está falando que o testemunho dele já não é o primeiro a ser escrito e também não é uma fonte de uma pessoa que diretamente estava com Jesus, mas olha o que ele fala no versículo 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidir escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E aqui é muito interessante dois fatos, porque ele fala, eu fiz através de pesquisa, eu investiguei, eu busquei, eu juntei as informações e aí decidi produzir esse relato de forma minuciosa, e ele fala, escrevendo para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos quem é Teófilo, ele aparece duas vezes aqui, e no livro de Atos, que são os dois livros de Lucas, no entanto, a palavra Teófilo, que muitos dos teólogos dizem, significa amigo de Deus, Teos e Filos, é o amigo de Deus, então ele pode transparecer uma pessoa e dizer que o evangelho de Lucas é escrito para todos aqueles que são amigos de Deus. Deixa eu ver as mãos, existe algum amigo de Deus aqui? Best friend? Igual diz os jovens, hein? Melhores amigos? Versículo 4, para a gente terminar a introdução disso, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o propósito do evangelho de Lucas é para confirmar, através de uma pesquisa, é como se ele fosse a base científica do relato, para poder confirmar que aquilo que estavam ensinando sobre Jesus era verdadeiro. Mas agora que vamos entrar de fato na reflexão qual nos é cabida hoje, eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos pedir que o Santo Espírito nos ilumine agora para entendermos a sua palavra. Oremos. Grandioso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Queremos agradecer porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito agora adentre este ambiente, Pai. Que aqui nada venha nos distrair. Nem mesmo um dispositivo eletrônico que de vez em quando apita e faz barulho. Que agora a Tua palavra seja exaltada, Pai. E que ela possa entrar em nosso coração e operar viva mudança em nosso ser. Abençoe a cada um de nós. Fique conosco. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem. Lucas capítulo 1, versículo 5, começa dizendo que no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de quem que está escrito na sua Bíblia? Arão. Se você lembrar da linhagem, primeiro que você precisa lembrar de que os judeus, eles tinham um grande apreço pela genealogia. Então, eles conseguiam determinar que uma pessoa que estava vivendo quase dois mil anos depois, era sim descendente de Arão. Na época que Jesus vive, havia se passado quase dois mil anos da época de Moisés e Arão. No entanto, eles sabiam que esse rapaz, esse rapaz e essa mozacarias e Isabel, ambos eram descendentes de Arão. O que isso significava? Se você fosse a Êxodo, se nós fôssemos estudar, de fato, a linhagem de Arão e como Deus determinou a linhagem de sacerdotes, nós saberíamos de que Zacarias e Isabel, ambos descendentes da linhagem de Arão, eles tinham grande parte no serviço sacerdotal do tempo. Então, eles eram, como a Bíblia propriamente diz, participantes no serviço do sacrifício, nas ofertas, a qual o templo ainda existia e requeria tais atividades. No entanto, existe uma frase, versículo 6, que nós precisamos entender. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que elogio. Integridade. É algo que, infelizmente, hoje podemos falar pouco. São poucas as pessoas que nós podemos falar, olha, essa pessoa é íntegra. Na política, acaba se tornando uma palavra esquecida. Um lugar que, mais do que nunca, deveria ser necessária, ela é algo totalmente esquecida. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. E aqui, talvez, eu te lembrar uma história do Antigo Testamento. Você lembra a história de um homem que era avançado em idade, sua esposa também avançada em idade, e, além de ser avançada em idade, a esposa também era estéreo? De quem é essa história? Abraão. Praticamente a mesma história. Abraão também se faz ali sacerdote, na época a qual ele existia, antes de Arão, não era da linhagem de Arão. No entanto, aqui tem um agravante que talvez você não leve em consideração. O maior problema de todo esse enredo que está acontecendo, é que eles não tinham filhos. E como sacerdotes descendentes da linhagem de Arão, aquela linhagem se extinguiria. Quem seria que carregaria o nome de Abias, de Zacarias e de Isabel? Ninguém. É como se a linhagem de Arão para Abias e para Zacarias, o seu filho, chegasse ao fim. Da mesma forma que com Abraão, Deus tinha falado que ele teria filhos, aqui vai acontecer da mesma forma, nós vamos ler rapidamente. Mas a linhagem, a continuação, era algo necessário. Versículo 8, vou ler até o versículo 11 agora, diz o seguinte. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e o seu Deus. Irá adiante ao Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Um homem de idade, com uma esposa de idade, que além de todo esse agravante, era estéreo. E vem um anjo de forma tranquila e fala o seguinte, a sua oração foi ouvida. Só que eu gosto muito do detalhe do texto que às vezes nos passa desapercebido. O que ele estava fazendo? O que Zacarias estava fazendo? Ele foi escolhido para ser sacerdote para estar atentando ao incenso dentro do santuário. Lucas, ele deixa claro isso. Sabe por que ele deixa claro isso? Porque nós precisamos entender, mais uma vez, o que o santuário representava. A parte do incenso representava, de fato, as súplicas dos justos. E ao ele suplicar, Deus responde. A tal ponto que Lucas se depara em relatar um detalhe totalmente desnecessário à história, mas que traz mais beleza ao texto. O que o povo estava fazendo lá fora? Orando. Esse texto, além de falar da profecia de João Batista, que viria e recolheria para si muitos dos quais estavam afastados do povo de Deus, prepararia o caminho como Elias para o Senhor, esse texto está falando de que a oração feita pelo justo é atendida. Vai muito mais além de João Batista. Deus, ele utiliza desse momento para demonstrar para você, amigo de Deus, que dos amigos de Deus, a oração é ouvida. Mesmo que ela seja impossível. Um homem que pedia para que a sua esposa, que era idosa e estéreo, engravidasse, ele estava aclamando pelo impossível. Se ele contasse para os seus amigos, sacerdotes, bem provável que eles ririam de Zacarias. Zacarias, desculpa, mas Deus, da mesma forma que ele não faz chover dinheiro do céu, ele também não vai fazer uma mulher idosa e estéreo ficar grávida agora. Não estou falando para você orar para dinheiro do céu, não entenda isso. Estou falando que as causas impossíveis. Para Deus, não existe muito essa frase. A tal ponto que o próprio Zacarias, a gente vai ver no versículo 18, pergunta ao anjo. Espera aí. Como posso ter certeza disso? Como que eu posso confiar em você, ó anjo? Acho que ele duvida de tal forma que dentro do santuário, ele duvida da aparição do servo de Deus. Mas como que eu posso confiar em você? Que papa é esse? Olha o que o anjo responde. Primeiro ele pergunta, né? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E então no versículo 19 o anjo responde. Sou, Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas, o que está escrito na sua Bíblia? Boas novas, mas eu vou te dizer em grego, evangelho. Eu vim para te transmitir o evangelho. O mensageiro de Deus vem para transmitir o evangelho. Aqui era o começo, de fato, do evangelho de Lucas. Porque ele começa com Deus enviando o evangelho para os homens. Mas ele fala o seguinte, agora você vai ficar mudo. Você quer uma representação do poder de Deus? Pois você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque você não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. E quando ele saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. E olha que interessante esse detalhe, que é totalmente supérfluo, mas que dá uma beleza para o texto. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. O anjo traz o evangelho para ser pregado. Mas como o filho de Deus não aceita ele, ele não pode pregar ele. Zacarias tinha a melhor notícia para dar para todos os seus amigos, para dar para sua esposa, mas ele não podia. Porque ele não confiou em Deus. Aqui ele fala assim, você vai ver o milagre acontecendo. Você não vai ter nem o direito de falar ele. E é interessante que ele fala assim, ele fazia sinais, então é bem provável que ele fale assim, sonho, visão, Deus, neném. Já tentou se comunicar com alguém por sinais? Vou te dar um exemplo bem claro. Da primeira vez que eu fui para ser missionário fora do país, fui para a Áustria, e lá se falava alemão, e eu não conhecia nada de alemão. E eu literalmente fazia como Zacarias. Minha boca fechada, e só minhas mãos que falavam, meu corpo. Eu lembro do meu chefe querer me ensinar, falar, me ordenar que eu tinha que pintar uma parede, aí ele pegava a lata de tinta, andava até a parede, me chamava assim, pegava o pincel, colocava na tinta, passava uma mão na parede, e fazia assim, você vai fazer isso. Era isso. E eu me comunicava assim, aí eu pintar tudo. A pior coisa que você tem nessa terra é não conseguir se comunicar. E eu acho que o pior, quando você tem uma coisa grandiosa para falar, e você não pode. Imagina que aqueles que são pais, acontece de fato o nascimento da criança, mas você não consegue ligar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Você vai ficar com uma coisa tão boa, mas que não pode ser compartilhada. E aqui tem uma lição valiosíssima para a gente. Sabe o evangelho que o anjo veio trazer? Muitas vezes, nós somos Zacarias, por opção. A gente tem uma coisa preciosa, maravilhosa, que precisa ser compartilhada, que vai ter prazer em ser compartilhada, que vai trazer vida para as outras pessoas, as alegrias, e nós preferimos ficar mundos. Tem uma frase que diz que todo cristão é missionário, e aquele que não é, não é cristão. O próprio Len White comenta, que todo cristão começa como missionário no reino de Deus. e aqui está o exemplo claro disso. No entanto, eu disse para você que a história de Lucas capítulo 1, se relatava sobre o Deus das causas impossíveis, e aqui está o primeiro exemplo disso, uma mulher estéreo, de idosa, idosa de idade, ficando grávida, seu marido que não pode falar, Deus demonstra o seu poder, mas eu acho que não é aqui, exatamente, que no capítulo 1 a gente vai ver isso. Se a gente continuar lendo a história, a gente vai se deparar com a história de Maria. O nascimento de Jesus é predito. O versículo 26 diz, No sexto mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O que está acontecendo aqui? Como que um anjo chega, fala que eu sou graciada, que o Senhor está comigo, o que virá dessa mensagem? Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como aconteceria isso se sou virgem? Pergunta meio óbvia. Como todo ser humano faria? Como uma mulher vai engravidar sem ter relações sexuais? Claro que nessa época aqui não tinha fertilização in vitro, não tinha esses processos modernos a qual existem hoje. Mas ela fala para o anjo o seguinte, Peraí, na minha concepção, isso é impossível. Como que uma virgem vai estar grávida? Impossível isso acontecer. Agora tenta entender a situação. Não era só uma virgem, mas era uma virgem noiva. Era impossível se engravidar sem ter relações sexuais, isso é óbvio. Mas as consequências de uma gravidez para uma noiva era a morte. A pergunta de Maria não era só, Peraí, como que eu vou engravidar se eu sou virgem? Não. É, peraí anjo, como que eu vou engravidar? Eu, Maria, que estou noiva, não sou casada ainda. Você sabe que a medida que alguém descobrir que eu estiver grávida, é morte na certa. Causas impossíveis. O anjo respondeu, versículo 35, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Versículo 37. A minha tradução está um pouco diferente do que vai aparecer. Eu vou ler as duas. Ali está escrito, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A minha que é na nova versão internacional, pois nada é impossível para Deus. Uma mulher estéreo de idade pode engravidar. Se Deus assim quiser. Uma mulher que não está casada e nunca teve relações sexuais, pode engravidar. Se assim, Deus quiser. E eu vou mais além. Porque eu não conheço todas as impossibilidades as quais fazem parte da sua vida. Eu não sei o que é impossível para você. Mas até o que é impossível para você, a frase está aqui, para Deus não é impossível. Para você ver como isso aplica em vários aspectos da nossa vida. Essa semana, conversando com uma das pessoas do colégio, a qual veio relatar um dos problemas que a sua família tem enfrentado, ela falou, Nossa, para mim já joguei os panos. Para mim é impossível isso mudar. Como a gente fala, na minha concepção é impossível aquela pessoa aceitar Jesus. É impossível Deus transformar o coração desse assassino ou desse político ou desse pecador. A única coisa que a gente faz quando a gente diz que algo é impossível é limitar o poder de Deus. Para Deus não há nada impossível. Para mim é um privilégio pregar essa mensagem porque o próximo exemplo que eu vou dar tem testemunho ocular. Minha professora está ali e não pode me deixar a mentir, professor Olívia. Eu, como pastor da igreja adventista, sou testemunha viva de que Deus transforma o impossível no possível. Uma família totalmente desestruturada onde quase ninguém é adventista através da escola onde já prontei muito não preciso mencionar aqui dez anos depois exatamente como o desafio que você tem visto nas redes sociais dez anos depois. Eu sou a prova viva de que Deus pode fazer o impossível. Mas eu acredito que eu não estou sozinho neste caso. Acredito que você se parar para refletir nos dez últimos anos ou nos dois últimos anos a qual você viveu você vai perceber que na sua vida essa frase é real. Para Deus não há nada impossível. Não é impossível de obter algo que você tem lutado. Não é impossível conseguir o emprego a qual você tem buscado. Não é impossível a cura para o problema de saúde. Não é impossível a conversão dos seus parentes. Para Deus nada é impossível. Mas eu vou te dizer que isso aqui como eu já disse é a introdução do evangelho de Lucas. Sabe por que que ele deixou essa mensagem bem no começo? Sabe por que que ele começa o livro falando assim ó filhos para Deus nada é impossível porque ele vai ter um livro inteiro para contar como que um Deus infinito em poder infinito na sua existência desce se torna um ser limitado fraco o evangelho de Lucas ou propriamente dito a história de Jesus é a prova de que para Deus não é nada impossível se for necessário morrer para te salvar o que em todas as concepções religiosas você pegar isso na cultura grega na cultura persa você pega as divindades da cultura romana até do paganismo de hoje não existe nenhum Deus que desceu e morreu para salvar os seus filhos só tem um Cristo Jesus é como se alguém tivesse virado para o céu e falado nossa o Senhor é todo poderoso mas eu acho que é impossível Deus descer e morrer no lugar do ser humano eu acho que ele dá um sorriso simpático e fala você descobriu o plano da salvação o impossível se tornando possível o impossível de um pecador que não merece a salvação tendo a promessa em João capítulo 14 de que Deus prepara um lar para ele sem mesmo você ter sido salvo o seu lar já está preparado o impossível para Deus é possível e eu ainda digo mais é fácil tem umas para a gente concluir uma verdade que para mim é a mais pura de todas é que Deus na verdade ele é econômico no poder se você pegar o relato de toda a Bíblia ele tira o povo do Egito e fala andem Deus poderia ter feito assim e colocado eles na terra prometida ao atravessar o mar de forma miraculosa como se fosse um portal ali do espaço ele já saiu na porta do espaço da terra prometida Deus ele poderia ter feito coisas muito mais incríveis das quais ele já fez a coluna de fogo a coluna de nuvem os animais que eram mandados o pão que caía do céu os sinais nas montanhas os milagres de Jesus eu venho aqui dizer que tudo isso é pouco perante aquilo que Deus pode fazer na sua vida na Bíblia está a forma econômica da qual Deus pode atuar sabe por quê? porque Deus não precisa demonstrar o poder dele para você através do exemplo dos outros porque ele quer mostrar através da sua experiência Deus pode ter sido o Deus maravilhoso que abriu o mar vermelho que mandou as pragas que fez todas aquelas coisas incríveis mas eu digo para você para mim Deus ele é muito mais incrível não porque ele fez no passado mas porque ele faz e continua fazendo na minha vida hoje o que que eu concluo com isso? se você permitir como dizia a música do pastor Fernando Iglesias fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar sentir a essência do meu Deus clamar aí ele fala ó meu Deus vem minha vida possuir se você permitir com que Deus haja na sua vida se você permitir com que Deus atue poderosamente na sua vida você vai ver que essa frase vai ecoar na sua cabeça para Deus nada é impossível e através da salvação eu testemunho de que nada é impossível para Deus e fica uma pergunta para você refletir até quando até quando você vai limitar o poder de Deus para atuar na sua vida permita com que ele entre no seu coração através do estudo diário da Bíblia através da oração através do estudo da escola sabatina da igreja da missão permita com que dia após dia Deus derrame o seu amor impossível para fazer coisas grandiosas na sua vida não tem nenhuma fórmula mágica é você que vai fazer com que esse verso se torne verdade ou não ao sair por essa porta é você que vai definir se Deus é limitado ou não só te dou um conselho para Deus nada nada é impossível muito menos a sua salvação que Deus possa te abençoar nesse dia que essa semana possa ser uma semana em comunhão com Deus e que você permita com que Deus transforme e derrame as suas bênçãos sobre a sua vida dia após dia o que Deus Deus se torne